E aí E aí pessoal, arte binária, hoje eu vou fazer a montagem de uma caixa para abelha marmelada atendendo o pedido de 20 unidades de um cliente que solicitou nas medidas que eu vou utilizar hoje que é 20 por 10 por 10 centímetros, as medidas internas serve também para a mocinha preta essas medidas, é um volume interessante para essas duas espécies mas em específico ele pediu nessa medida para que a colônia, para que a abelha desenvolva o mais rápido possível para essa caixa eu vou utilizar o pinus heliote, seco em estufa, sem tratamento químico e de área de reflorestamento lembrando a vocês que a usinagem das peças, o beneficiamento da madeira é particularidade de cada um eu vou deixar aí para vocês um trecho de como eu beneficio a minha tanto o desempenho, a parte do desengrosso da madeira e os cortes na esquadrejadeira acompanhe aí para vocês verem como eu faço esse trabalho e quanto melhor o equipamento, melhor é o acabamento da madeira tanto o desempenho e desengrosso quanto o esquadrejamento, a madeira, a caixa ficar no esquadro acompanhe aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso?